Música Os demônios que fizeram isso vão pagar O que quer dizer, Tomy? O que você quer dizer? Para onde você vai? Raleigh, eu acho que a polícia está aqui Evade no barro? Sim, quem quer saber? Estou aqui a respeito de uma safira azul Música 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 Vocês sabem quem é esse homem? Tudo bem, vamos lá, Arthur Isso faz cócegas O irmão dele, Thomas Shelby Mandou não dar ópio para ele nunca mais Ou alguém vai escrever o nome de Arthur Shelby No peito de vocês com uma baioneta Música 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 E a Ada me contou que você andou na companhia do morro É, eu andei mesmo É Eu fui na casa grande e linda dele Aí eles me trataram com respeito, porra O que você deu para eles? Cocaína e drogas do galpão da empresa? Olha só para você, irmão Você está destruído Está destruído Que porra é essa? Se recomponha Você pode ficar parado aí sem fazer nada Mas eu não consigo Vem cá, filho de lá Puta! Fala, Kate Ou arranca a porra do seu olho Vocês têm motivos para me odiar E para buscar vingança pelas mortes? É a tradição cigana Não se mexeu no nome Os mortos em campanha Na família Shelby Os negócios vêm antes de questões de vingança O acordo era um encontro num lugar cheio Não precisamos de mais ninguém Só de você viva Puto, cheiroso Marreto, imposturado Vários invejosos Querem atrasar o meu lado Sei que é só questão de tempo Pra mim fica milionário Nego, olha pro meu bolso Por que que tá tão pesado? Deixa eu ver se eu entendi Você não sabe ler E você não sabe escrever Não tem nada de errado O que você sabe fazer, então? Eu sei ver as horas Ver as horas Olha, ele sabe ver as horas Isso não é demais? É muito mais do que o senhor pode fazer, porra O que foi que você falou? Que horas são, senhor Shelby? É o que eu sei fazer De agora em diante Você vai vender apenas cigarros Bolo e chá Se eu souber que está vendendo ópio de novo O tempo vai passar muito rápido pra você Entendeu? Claro, eu entendo Eu vou parar Senhor Shelby, o cronômetro ainda tá ligado Yeah, deve ser muito jai Obrigado pelo shah Nadia E achá Eu disse outra Não é tão realmente jai Foi 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 Mas quem é você? Eu soube que você é o informante dentro da organização Shelby. E eu sou a porra do homem. Pra quem você trabalha agora. Estou prestes a te dar uma instrução. Se fizer o que eu disser, vai continuar sendo homem. Se falhar, eu vou mandar que te sirvam as suas bolas num prato de porcelã. Eu sou a porra do homem. Ele é o Maia. Vamos usar a nossa lembrancinha de Oxandai. Meia. Meia. Meu palpite é que todos vocês decidiram... que a única pessoa que poderia matar Thomas Shelby seria o próprio Thomas Shelby. Me fez acreditar que a morte estava vindo. Ia deixar minha natureza fazer o resto, né? O senhor pode não ter tuberculoma, senhor Shelby. Mas está doente. Está cansado de carregar a morte consigo. O senhor não é mais o tipo de homem que mata outro homem a sangue frio. Você não pode voltar. A sua mão não é mais lugar pra uma arma. Mas só que eu voltei. Das profundezas do sol. Elizabeth, você por acaso sabe por que a ligação com o presidente Roosevelt é tão importante? Na verdade, não. Eu não sei muito sobre esse negócio. Mas eu transei com seu futuro marido. Então eu sei um monte de coisa sobre ele. E não se preocupe com o Thomas Shelby. Eu não tenho interesse no homem morto. O Jack disse que ele tem que morrer. Olha, diz para o Jack esperar. Se alguém tiver que matar Thomas Shelby... Vai ser você. O diabo vai estar morto. Você matou ela. A Polly fez a escolha dela, Michael. Não. Nós não podemos escapar de você. A sua mão letal está sempre sobre os nossos ombros. A Polly era a minha metade. Ela ainda me visita nos meus sonhos. Mas ela não vai mais me visitar. Eu não tenho limitações. A Polly era a minha metade. A Polly era a minha metade. Foi a minha metade. Eu não tenho limitações. A modalidade desenha presentada. Tchau.